Minha vida te entreguei Os meus sonhos a ti confiei Eu olhei para ti Mesmo pressionada desisti Ativei minha fé e prossegui E foi assim mesmo Pelos vales eu passei no deserto No deserto da tua sombra desfrutei Disseram pra mim Você não vai conseguir É o que você vai fazer hoje Mas ultrapassei meus limites Cercada por teu amor Me ensinou Se hoje eu não puder vencer Isso não quer dizer que é o fim Não é o fim Eu sei Eu sei que posso confiar Em ti eu posso descansar A esperança Renasce em mim Pelos vales Pelos vales Não é assim? Só você sabe o vale que você passou Podem até julgar teu vale Mas só você sabe Da tua sombra Ele estava lá Disseram Muita gente Os médicos Você não vai conseguir Erga sua mão direita e declare Mas ultrapassei meus limites Cercada por teu amor Me ensinou Cantar mulheres Se hoje eu não puder vencer Isso não quer dizer Que é o fim Não é o fim Eu sei Eu sei que posso confiar Em ti eu posso descansar A esperança Renasce Erga os teus braços Mas se me profetiza Me podem falar O que quiser Eu ativo agora A minha fé Eu sei que sou em Cristo Um vencedor Se hoje eu não puder vencer Isso não quer dizer Diga não é o fim Não é o fim Eu sei que posso confiar Eu sei que posso descansar A esperança Renasce Em mim Se hoje eu não puder vencer Diga Não é porque não foi a tua semana O teu mês Ah o ano já começou Tá tão difícil Deus tá preparado Um caminho No invisível Aonde você nem imagina Deus está te dando esperança Te dando engessar De esperança Nessa manhã Aleluia Diga Se hoje eu não puder vencer Isso não quer Não é o fim Quem disse? Quem disse que é a minha derrota? Quem disse que vai parar por aí? Não é o fim Não é o fim Eu sei que posso confiar Em ti eu posso descansar A esperança Dos seus braços Receba a esperança De Deus de hoje Se hoje eu não puder vencer Isso não quer dizer Não é o fim Não é o fim Não é o fim Eu sei que posso confiar Eu sei que posso descansar Eu sei que posso descansar A esperança Renasce em mim Renasce em mim Renasce em mim Renasce em mim